Olha, não é muito modesto eu ficar aqui elogiando minha coluna, dizendo por que as pessoas devem acessá-la. Eu acho que todo mundo deve se interessar, deve talvez não gostar, mas pelo menos você cumpre uma obrigação como cidadão se você se interessar pela política, para você formar a sua própria opinião e você ir lá e votar e participar como cidadão.